Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Oi, família! Bom, essa semana, como a gente está trabalhando a historinha dos três porquinhos, a Tia Karina hoje trouxe as três casinhas, aliás, né? Três! A de palha, a de madeira e a de tijolos, né? São as casas que foram construídas pelos três porquinhos, né? Lembra que o Heitor fez a casa de palha, o Cícero fez a casa de madeira e o Prático fez a casa de tijolos, tá bom? Hoje é dia dez, dez de março. Vamos olhar o calendário? Hoje é dia dez de março, tá bom? Então, quarta-feira, ontem foi terça, hoje é quarta-feira. Na atividade que hoje a Tia Karina trouxe é um caça-palavras. Vocês vão estar procurando no caça-palavras três palavrinhas. A palavra casa, que é a casa dos três porquinhos, né? Vai estar procurando a palavrinha lobo. É o nome do lobo mau, que soprou as casinhas. E vai estar procurando a palavrinha porco. Tá bom? Vocês estão vendo que para escrever as palavrinhas, a Tia Karina usa consoante e vogal. Ó, consoante e vogal, consoante e vogal. Cada vez que eu abro a minha boquinha, saem duas letrinhas. Consoantes e vogais juntas. Vamos ler aqui? Cá-ça-lo-bó-por-có. Tá vendo? Consoantes e vogais juntas. Aqui na atividade de hoje, você vai estar procurando as três palavrinhas. E vai estar pintando a palavra que você achar. Tá bom? Então, para isso, é hoje. Vocês vão bater uma foto, tirar, né? A mamãe vai bater uma foto e vai mandar para o celular da Tia Karina. Tá bom? Um beijo. Tchau.